Eu conversei com o César Dutra, que é organizador do Cautrilhão, e ele vai falar com vocês a respeito deste evento que está chegando mais uma vez, agora na edição 2018. Vamos acompanhar. Você que gosta de participar de passeios, de trilhas, presta atenção porque eu estou aqui com o César Dutra. Eu tenho certeza que muita gente já conhece. O César é o organizador de um dos maiores, não, um dos maiores, ou até o maior evento, o maior passeio off-road do estado do Ceará, que é o Cautrilhão. E hoje ele vai estar aqui conosco falando sobre isso. Então, César, seja bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço por estar aqui no seu programa. César, vamos falar um pouquinho então do Cautrilhão. Antes da gente falar desse passeio que vai acontecer em breve, vamos fazer uma retrospectiva para as pessoas que não conhecem ainda, desse evento, passarem a conhecer. Quando foi que começou? O Cautrilhão começou em 2011. A gente começou com uma brincadeira de amigos, se juntando, fazemos umas trilhas, e aí nós vimos a carência de fazer eventos off-road. E desde 2011 nós estamos na oitava edição, e o público só tem aumentado, graças a Deus. O off-road hoje está em alta, muitos participantes, e graças a Deus deu tudo certo. E aí, por causa desse passeio, depois que começou tão pequenininho, só entre amigos, hoje já é considerado o maior evento off-road do estado do Ceará. Para vocês deve ser um orgulho. É, graças a Deus. Hoje o Cautrilhão é considerado um dos maiores eventos off-road do Ceará por ser dois dias de trilha. A gente sai num sábado, pernoita numa cidade, e no outro dia a gente retorna. Dois dias de trilha diferentes. E esse ano o destino é para onde? Nesse ano o destino vai ser para Flecheira. Praia de Flecheiras. Flecheira. Muito trabalho para fazer o... Como é que vocês chamam? Reconhecimento? É, o levantamento das trilhas. Levantamento. Realmente é assim, todo domingo, de janeiro até maio, quase todos os finais de semana da gente, é dentro da mata, abrindo trilha, reconhecendo, tudo isso aí. É muito trabalhoso. Desde janeiro? Desde janeiro. E essas chuvas aí, não te amedrontam como organizador? As chuvas só vêm a alegrar a gente, né? Porque o off-road hoje é isso. Tem no inverno, aí que fica legal. As trilhas, vai ter água, vai ter lama, vai ter tudo, entendeu? A toleiro. A toleiro, exatamente. O pessoal gosta, né? Lógico, é a brincadeira, né? É isso aí que faz parte do off-road, né? É a brincadeira. Exatamente. Mas aí nós temos aquelas pessoas que têm a maior vontade de participar, mas não têm experiência, né? Nesse tipo de esporte, às vezes. Fica com medo de ficar, como a gente falou agora, no atoleiro, atolado. Eles podem participar também? Pronto. Pode sim, certo? Porque assim, o Cautilhão é uma trilha realmente para iniciantes. Lógico que tem um pessoal mais experiente no meio do comboio, né? Mas não se preocupe. Nós temos carros de apoio, né? Se ficar atolado, aí é que o pessoal gosta. A gente tira do atoleiro. E assim, a trilha tranquila, é um passeio para levar a família e se divertir, viu? Em torno de quantos inscritos foi no ano passado? No ano passado, deu para mais de 700 inscritos. Nossa! E nesse ano, a gente talvez chegue às casas dos 900 inscritos, viu? E as inscrições já começaram? As inscrições começaram ontem, sexta-feira, certo? Já estamos disponibilizando em vários outros pontos, viu? De inscrição. Inclusive, você que está em casa, já pode conferir aí telefone de contato para mais informações, como fazer as inscrições. Aqui no Rodapé, você confere o telefone de contato. E para quem quiser também participar de uma outra forma, que é apoiando o trabalho, apoiando aí a trilha. Como é que é isso? Exatamente. O pessoal que quer apoiar a gente aqui, nós estamos de portas abertas para receber, viu? Todo mundo, viu? Quantas pessoas mais ou menos fazem parte da organização, César? A organização em si, no dia do cautelão, dá para mais de 70 pessoas envolvidas, entendeu? Mas também com tanta gente, né? É dois dias de trilha, nós temos médico, paramédico, nós temos o pessoal que puxa, o pessoal, os vassouros que vão varrendo. É uma equipe muito grande, viu, Sany? Muito grande mesmo. E esse evento, quais são as categorias que podem participar? Pronto, nós estamos na categoria 4x4, 4x2, temos a bike, temos o quadriciclo e o TV. Legal. O legal mesmo desses passeios off-road é exatamente esse espírito, né, de, como é que a gente pode falar, assim, de amizade. De amizade, realmente você... Aquela coisa de socorrer o outro. Exatamente, é isso aí, viu? Ninguém, deixa ninguém para trás, né? O off-road é isso. Se você faz uma trilha hoje, você pode ter certeza que seu leque de amizade aumenta 50% dentro do off-road. Ou mais, né? Ou mais, exatamente. Dependendo aí do evento, ou dependendo da categoria que ele vai, né? Exatamente, é. Agora, eu queria falar sobre essa questão dos apetrechos. A pessoa diz assim, ah, eu quero participar. Mas o que é que eu preciso para participar? Você falou que tem os carros 4x4, 4x2. Mas, assim, nessa questão de manutenção do carro. Às vezes a pessoa vai com um carro que ele até 4x4, mas tem que estar com algum probleminha que não dá para passear. Então, o que é que ele precisa fazer para participar? É assim, a gente pede que cada um faça uma manutenção, né? Realmente no seu transporte, antes de um evento, de uma trilha dessa, né? Ou em qualquer trilha, né? Se você tem que dar uma manutenção legal no seu transporte, seja a bike, seja a moto, seja o carro 4x4, né? Tem que dar uma revisão legal, ver freio e tudo. Os carros, é bom sempre levar uma cinta, né? Para ajudar os outros. E também se ajudar. Às vezes a tola e o outro não tem cinta e você tem na ajuda, né? Verdade. Esse evento é feito quantas vezes por ano? Esse evento é feito só uma vez por ano. Mas há pedido, já muitas vezes, o pessoal já me pediram fazer dois por ano. Mas só um dá certo. Pesado, hein? É, é pesado. É muita gente para você poder coordenar. E quando termina o evento, o pessoal já pergunta, César, qual é a data do próximo? Para se organizar para o próximo ano, entendeu? Olha só, quando você fala em 700 inscritos, você está falando só de um, né? Porque às vezes vai a família, na inscrição, coloca todo mundo que vai junto ou não? É apenas o responsável. É o seguinte, a gente falando 700 inscritos, mas vamos para o lado dos carros. Cada carro vai cinco pessoas. Aí o público aumenta e muito. É tanto que quando a gente chega na cidade... No mínimo e até três vezes, né? No mínimo. Exatamente. E assim, a cidade que a gente pernoita, que o Cato de Leão pernoita, lota tudo que é de pousada. Hotel, tudo, 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 tudo. É assim, nós levamos muita gente para uma cidade onde a classe financeira aumenta muito mais, porque a gente tem lotação de restaurantes também, postos de gasolina. Leva uma movimentação econômica muito legal para o município. É tanto que quando a gente fala na cidade, eles abraçam a gente, porque sabem que vem em volume grande de gente e aí vai lucrar, né? Realmente. Esse ano será Flecheiras. Exatamente. Para onde mais teve o passeio? Para onde mais? O Cato de Leão já teve, no ano passado, já fomos para Pentecostes, já fomos para Mundaú, Lagoinha, Paracuru e outros lugares também. E olha, eu posso afirmar para vocês que esse tipo de passeio, vocês vão conhecer lugares que fora de um passeio como esse, você não consegue conhecer. Porque só chega lá mesmo se for em um veículo 4x4, você que anda de moto, você que anda de bike, tem lugares maravilhosos que dá para vocês conhecerem, não se arrependerão. Então, se você tem vontade de participar, eu tenho certeza que tem muita segurança, não tem, César? Tem sim, isso aí a gente garante, certo? A gente prioriza muito o lado da segurança, né? O conforto, realmente, né? Não é uma trilha perigosa, é uma trilha para a família, é um passeio, realmente, né? Para a família. Então, é você em contato com a natureza, se divertindo, entendeu? César, parece ignorância, mas eu pergunto pelo fato do nosso telespectador às vezes nunca ter participado de um evento como esse, tem curiosidade, às vezes tem até vergonha de perguntar. Então, eu aqui apenas estou sendo uma ponte de quem está em casa para você. Fala para eles, mais ou menos, como é que acontece esse evento. Eles seguem um comboio, existe alguém que fica sempre orientando eles, tem paradas, então fala para eles, mais ou menos, como é. Pronto, é assim. O Cautilhão, a gente faz o levantamento da trilha, a gente é toda sinalizada, certo? Com faixas, isso dentro da mata, toda é sinalizada, onde nós temos também as equipes de puxadores, os que vão na frente, temos o pessoal no meio do comboio, tanto dos carros, das motos e do quadriciclo, tudo com rádio amador, certo? E nós temos também os vassouras, que são os últimos, a equipe que fica no final, para levar todo mundo, para não deixar ninguém para trás, entendeu? Isso aí a gente garante, é só festa, é só alegria, viu? Chegando lá no destino, aí vocês acomodam o pessoal, ou cada um já vai, procura um local para poder se acomodar, se hospedar, como é? Pronto, a gente disponibiliza os telefones das pousadas da região, antes do evento, então cada um faz sua reserva, quando chega lá, eles já vão para as pousadas, onde já estão reservados. E no outro dia cedinho? É, à noite tem uma festa para a gente, a noite tem uma festa, onde a gente faz a entrega dos troféus do pessoal das bikes, que só faz um dia de trilha, porque é muito puxado, não sei nem como consegue. Exatamente, né? Mas aí a gente faz a entrega, na hora da festa, para o pessoal das bikes, e o pessoal curte a festa até 12 horas da noite, no outro dia a gente larga, retornando para Calcaia. Então tá bom. Então eu gostaria que agora, você e para o pessoal de casa, quisesse esclarecer mais alguma dúvida, alguma coisa que você queirá acrescentar. Ah, falando nisso, existe um projeto social aí, no meio de tudo isso, não é, César? É, exatamente. Assim, o Cautilhão, já tá com dois anos que a gente lançou o Cautilhão em ação, certo? É assim, para a gente que tem contato com esse pessoal dos interiores em que a gente passa, que vê realmente aquele pessoal carente, quando a gente passa na trilha, eles estão dando tchau, acenando. Gravando, fazendo foto, né? E aí a gente que marca, que faz a marcação do Cautilhão, a gente tem um contato direto com eles, não é isso? E aí a gente resolveu ver o lado deles também. A gente faz uma ação social, no ano passado nós fizemos três ações sociais, beneficiamos mais de 300 famílias com cesta básica, corte de cabelo, distribuição de roupa, brinquedo, né? E foi uma alegria só, viu? Para eles, vou dizer, e também no ano passado, no Dia das Crianças, nós fizemos também um evento grande lá no Cumbuco, para começar já a iniciar a largada de lá, que foi o Dia das Crianças. Nós fizemos um bolo de 10 metros para eles, com distribuição de brinquedos, foi uma festa grande. 10 metros é bolo para caramba. E eu estou vendo aqui um chaveiro muito bonito, César trouxe, olha, Néstor, se você puder focar aqui no chaveiro, olha que bonitinho, o chaveiro do evento Cautrilhão, na sua oitava edição, o maior evento off-road do estado do Ceará. Esse chaveiro, ele faz parte de um kit, não é, César? Exatamente. No ato da inscrição, no ato da inscrição, cada pessoa recebe um chaveiro desse e um adesivo do Cautrilhão já, no ato da sua inscrição. Já vai todo mundo já personalizado. E no dia do brife, cada inscrito vai receber lá o seu kit, que é uma mochilinha, as blusas, adesivo e copo personalizado. Muito bem. Eu quero agradecer a sua participação, César. Se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal de casa, esse é o momento. Fica à vontade. Convido o pessoal de casa falando nisso, não esquecendo de explicar que existe um briefing. Para quem não sabe o que é um briefing, é uma reunião. Fala aí, César. Pronto. No dia 2 de maio, no Shopping Ander de Calcaia, nós estamos realizando o briefing do Cautilhão, da 8ª edição. O que é o briefing? O briefing é a reunião de todos os inscritos que vão lá para o terraço, lá em cima. A gente vai dar explicações dos trechos das trilhas, não é isso? Todos vão pegar os seus kits e também a gente faz uma homenagem a todos os patrocinadores lá também no Shopping. E nesse ano, nós estamos com o show da Max Motos fazendo um show de manobra radical também. Lá no dia do briefing. No dia do briefing, exatamente. E é muito bom, Max Motos é muito bom. Lembrando que o briefing também é super importante por causa da orientação. A pessoa, quando vai para o briefing, ela não vai só para receber o kit, né? As orientações antes do passeio são super importantes para que você não se perca, você não tenha nenhum problema na hora do passeio. são algumas orientações que a gente pode chamar de regras, né? Exatamente. É onde também a gente tem um telão lá que a gente faz filmagem e mostra os trechos mais complicados para o pessoal ver e ter noção, né? O pessoal já começar a sentir o drama. Exatamente. Tá bom. Muito obrigada, César, pela sua participação. Fica com Deus. No briefing, a gente confere lá, mostra para o pessoal de casa e você vai já se programando. Quer fazer o passeio? Então, aí nós já temos aqui, telefone de contato para mais informações, porque as inscrições já começaram. Então, participe você também, porque o Cautrilhão é o maior evento off-road do estado do Ceará e você pode fazer parte dele também. E não se preocupe que o César estará lá sempre presente para dar todas as suas informações, dar o suporte, te deixar bastante seguro. Quero aproveitar, viu, César, para mandar um abraço para a Carol também, que hoje está como assessora de imprensa, né, do Cautrilhão. Obrigado, Carol, pela sua presença e você fica com Deus. Muito obrigada e fica comigo, tá bom? Eu agradeço.